Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, com coragem, comecei a falar Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego E o sábado na palada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, com coragem E comecei a falar Vamos lá, ai, moça, moça, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, 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 assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, 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 assim você me mata, ai, se eu te pego, 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 delícia, 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 assim você me mata, ai, se eu te pego, 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 ai, se eu te pego A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL